Meus amigos e minhas amigas, estamos vivendo um momento muito difícil, muito grave. O coronavírus é um adversário a ser vencido, por todos nós. O governo do estado está trabalhando firme para ampliar o número de leitos de UTI. É uma situação grave, de guerra. Por isso, adotei medidas firmes, serenas e gradativas, de acordo com a realidade de cada região da Bahia. Ficar em casa reduz o contato entre as pessoas. Diminui a propagação do vírus. Se os casos acontecerem de forma acelerada, a nossa rede hospitalar não terá condições de atender a todos. Proteja seus idosos e evite contato com eles. É duro, é difícil, mas é necessário. Guarde o seu abraço e o seu beijo para mais tarde, quando juntos, com fé em Deus, sairemos vitoriosos dessa guerra. Agradeço a todos os profissionais de saúde, de segurança e a todos os outros que estão trabalhando de forma dedicada para o bem da sociedade, mesmo, muitas vezes, se colocando em risco pessoal. Acredito na Bahia, acredito na força dos baianos, acredito na superação do nosso Estado. Juntos, vamos continuar trabalhando duro, dia e noite, cuidando das pessoas. Eu conto com você. Fique em casa. Todos contra o coronavírus. Que Deus nos abençoe.